Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, um programa do coração de Deus para nós, estudando as Escrituras, estudando a Palavra de Deus e vendo o que o Senhor nos ensina sobre a família. Muitas vezes as coisas que acontecem fogem dos planos do Senhor, mas Deus nos mostra tudo isto nas Escrituras, quando podemos entrar nos lares, nas famílias da Bíblia, nas famílias dos homens que escreveram, que viveram as histórias bíblicas e podemos ver como foi que eles acertaram, que eles erraram em alguma coisa. No programa de hoje, dentro do contexto da vida de Abraão, vamos ver Sara, vamos ver Agar, vamos ver a vida de uma mãe solteira. É isso mesmo, Agar, a mãe solteira. Vamos ver o que Deus nos fala sobre isto? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir o Espírito Santo. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que na família, no lar, é o lugar onde os problemas aparecem e carecem das suas soluções. Mas nós sabemos que a melhor coisa que nós devemos fazer, como pais, mães, como cônjuges, é buscar a solução em Deus. Nunca buscar a solução humana, nunca buscar aquilo que as pessoas fazem, nunca buscar aquilo que está acontecendo na nossa geração como solução, mas buscar a vontade de Deus, porque as consequências podem ser tão grandes, consequências tão terríveis por gerações e gerações, quando não buscamos a Deus. Foi isto que aconteceu com Sara e Abraão. Deus havia prometido filhos a Abraão. O Senhor disse, olha para os céus, conta as estrelas, se é que você pode, será assim a tua descendência. Olha para o mar, a areia da praia, conta os grãos de areia, se é que você pode, será assim a tua descendência. Mas Abraão já estava casado com Sara há tanto tempo e nem um filho. Aos 86 anos de idade, Abraão recebe de Deus a promessa, ele recebe de Deus a confirmação de que ele será pai de muitas nações. Mas Sara era estéreo, não tinha filhos. A velhice chegando, os anos passando, e ela teve uma ideia e dividiu esta ideia com Abraão. Vamos ver a ideia de Sara. Está aí em Gênesis capítulo 16, vamos ler do versículo 1 ao 14. Diz assim, E Abraão anuiu ao conselho de Sara. Vamos parar aqui um pouquinho na leitura desta história. Então, Abraão veio lá de Ur dos Caldeus, ele veio numa viagem muito longa, veio parando pelo caminho, parou em Arã, ao norte, lá para o lado da Fenícia, na fronteira ali com o rio Eufrates. E ele veio, parou em Arã, esperou o pai morrer. Seu pai terá, faleceu aos 205 anos de idade. E Abraão toma seu sobrinho Ló, porque o irmão de Abraão tinha morrido. E Abraão, então, toma seu sobrinho Ló e vem com ele para uma terra que Deus havia prometido. Vem descendo pela costa ali do Mediterrâneo, passando pelas terras dos Amorreus, dos Cananeus, Ferizeus, Gebuseus, Eteus, Eveus, Gergazeus. E ele vem até o deserto do Negev. Estabelece a sua morada perto de Bercheva, um poço que ele cavou chamado Poço do Juramento. Ali em Bercheva, junto a Hebron, ele estabelece ali a sua casa, a sua moradia. E depois de dez anos que Abraão está ali no deserto do Negev, está morando ali em Bercheva, depois de dez anos, o filho da promessa não chegava, não vinha. Sara, estéreo. Então, ela teve uma ideia. Ela disse, Abraão, vamos fazer o que todo mundo faz. Vamos fazer, vamos ter barriga de aluguel? Vamos ter, eu gostaria de ter filhos, já que o meu ventre é estéreo? Vamos ter pela barriga de uma escrava. Você, então, vai coabitar com uma escrava. E a minha escrava de confiança, Agar, uma escrava egípcia. E o filho virá e eu o terei como meu filho. E diz aqui que Abraão anuiu ao conselho de Sara. Era legal, era normal, era feito. Estava dentro das normas, dentro das leis, dentro do código de Amurabi, dentro das leis dos amorreus, dos povos daquela época. Era uma coisa que acontecia. Se o marido não tinha filhos com a sua esposa, ele poderia ter com a escrava. E os filhos seriam legítimos, criados pela família. Mas não era isso que Deus queria. Não foi isso que Deus prometeu a Abraão. E Abraão anuiu ao conselho de Sara, aceitou o conselho dela, sem perguntar para Deus. Há um grande perigo quando nós vamos ao conselho dos outros, às vezes dentro da própria casa. E não é a vontade de Deus. Porque as consequências vão ser muito grandes e muito fortes. Abraão anuiu ao conselho de Sara, aceitou o conselho dela, e diz aqui a palavra que se deitou com a escrava, e ela concebeu. Só que a escrava, no momento que ela concebeu, caiu a ficha. Ela entendeu, o meu filho vai ser o herdeiro de todas as coisas do meu senhor. O meu filho vai herdar o nome de Abraão. O meu filho vai ser senhor de todas essas coisas. E então veio o orgulho, veio a vaidade. Então ela se sentiu superior à sua própria senhora. Antes, ela estava ali penteando seus cabelos, cuidando, recebendo suas ordens. Agora, ela estava grávida do filho do seu senhor. Agora, ela era mãe do herdeiro de Abraão. E ela então despreza Sara. Ela não quer obedecer. Ela está andando orgulhosamente, e até mesmo desprezando Sara. Sua velha, você não conseguiu. Você não teve filhos de Abraão. Eu sim, eu sou a mãe do herdeiro. Isso entristeceu muito Sara. Sara não aguentou aquela situação. E ela foi até Abraão. E ela então vai dizer para Abraão que ela não está satisfeita com o que está acontecendo. Olha o que está escrito aqui a seguir. Disse Sara e Abraão, seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo o que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sara. A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sara humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Vamos dar uma paradinha aqui no texto. Sarai, então, vai para Abraão e diz, olha, é culpa sua. Você está tratando essa mulher assim na palma da mão só porque ela está grávida do seu filho e eu não estou gostando disso e eu não pensei que as coisas seriam assim. É claro, as coisas que são fruto da mente humana, elas trazem consequências terríveis que as pessoas não sabiam que seria assim. Às vezes a pessoa experimenta um copo de vinho. Ah, o que tem um copinho de vinho? Na hora do almoço o vinho faz bem, mas aquela pessoa tem uma tendência para o alcoolismo. E aquele copinho de vinho vai trazendo outro, vai trazendo o gosto pelo álcool e daí a pouquinho tem-se um alcoólatra na família. Tem-se um alcoólatra inveterado que para sair daquele vício terrível, 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 ele não pensou que seria assim. Quantas coisas se faz pensando, ah, vai dar certo, ah, não tem problema, ah, podemos dar um jeito, mas as consequências são terríveis. Uma mentira chama outra mentira, chama outra mentira, e outra, e outra, e vira uma bola de neve. E quando aquilo tudo é descoberto, há uma confusão, uma tristeza tão grande. E assim todo pecado, não deixa de ser um pecado, Abraão está com a serva egípcia de Sarai. Então diz a palavra que Sarai foi até Abraão e disse, olha, você é o culpado, você está tratando essa mulher assim na palma da mão, e eu não estou gostando disso, eu não quero essa mulher aqui em casa, eu não quero o filho dela, despacha, manda embora, não quero saber. E começam conflitos. Então Abraão diz, olha, foi você que me deu o conselho, então ela está nas suas mãos, faz o que você achar melhor, eu sei que é o meu filho que ali está, mas faz o que você achar melhor. E Sara então agora cresce, Abraão agora entregou Agar nas mãos de Sara, e ela então começa a perseguir Agar, a maltratar Agar, a ponto dela fugir, ela sair da casa, ela ir embora. Ela é uma mãe solteira, ela está com um filho, e que o pai não pode ter ali as responsabilidades, porque houve um problema conjugal, mãe solteira com o filho. O que fazer? Agar fugiu. E ela fugiu, diz aqui que ela foi para o deserto. É claro, Abraão morava no deserto do Negev, saindo de Bercheva, é deserto, é nada pela frente. E Agar fugida, diz aqui a palavra do Senhor. Tendo-a achado, o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto a fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens, e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Vamos parar aqui. O anjo do Senhor foi a um encontro de Agar. Por quê? Agar era tão importante. A maior importância de Agar agora é que no seu ventre estava a semente de Abraão. Estava um filho de Abraão. E Deus tinha uma aliança com Abraão e com a sua descendência. Então, o anjo do Senhor vai a um encontro de Agar e pergunta, Agar, serva de Sarai. Serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Olha, o anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus. Ele se encontra com Agar e ele toca no ponto. Ele diz, Agar, serva de Sarai. A tarefa dela, o trabalho dela, a obrigação dela, o chamado dela era servir Sarai. Se ela estava naquela situação embaraçosa, é porque ela estava servindo Sarai. Ela deveria voltar, ela deveria se humilhar, ela deveria continuar o que ela foi chamada a fazer. E o anjo lhe disse, de onde vens e para onde vais? Agar só tinha uma resposta, de onde ela vinha. E ela disse, eu fujo da minha senhora. Fugi da presença de Sarai. Mas ela não sabia para onde ia. Ela não tinha para onde ir. Ela simplesmente fugiu. Muitas vezes, uma mãe solteira enfrenta essa situação. Ela não sabe para onde vai. Ela só sabe o que está fazendo. Estou fugindo. E quantas mães solteiras às vezes pensam em matar a criança, em abortar a criança, em... como se isto ali fosse uma solução. Mas o Senhor está dizendo, de onde vens e para onde vais? E para onde vais? Em outras palavras, qual foi o seu pecado? Onde você errou? De onde você está vindo? O que aconteceu com você? Mas a pergunta também é, para onde você vai? Uma mãe solteira que carrega um filho no seu ventre, ela tem de compreender que agora ela é mãe. Ela tem de compreender que agora ela tem um filho. Ela tem de compreender que agora a importância da vida não é tanto a sua própria vida, a sua própria satisfação, a sua própria... o seu próprio caminho, sua própria escolha, o seu prazer. Mas é o filho que ela gerou. Então o anjo pergunta, para onde vais? E ela não tinha resposta. Ela não sabia. Ela não saiu de casa preparada para nada. Ela não saiu para morar. Ela não saiu debaixo de alguma cobertura. Ela estava totalmente indefesa. Uma mãe solteira, assim está, totalmente indefesa. E muitas vezes a família não aceita, a família rejeita, a família põe para fora. Quantas vezes isso acontece? E aqui o Senhor está dizendo, é o anjo do Senhor que veio ao encontro dela. Com um cuidado especial, não só com a vida dela, mas também com a vida do seu filho no seu ventre. Deus se importa com você. Deus se importa com o que está acontecendo com você. Você que é mãe solteira, você que agiu erradamente e agora está com o filho no ventre, o Senhor diz, para onde vais? Fujo. Estou fugindo. Não adianta fugir. Não devemos fugir. Mas nós devemos enfrentar os problemas. Enfrentar os desafios e buscar a solução para eles. Não adianta fugir dos problemas. Eles vêm junto com a gente. Aonde você for, o problema vai junto. Não adianta fugir. Você tem de enfrentar e buscar de Deus a solução. Deus tem a solução. Deus tem. Ele quer que você o busque. E a solução que Deus deu para Hagar foi a seguinte. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. A solução de Deus foi esta. Volta. Volta. Você não pode caminhar no deserto. Você não pode ficar por aí. Você tem de cuidar desta criança. Volta. Se humilha. Você errou. O seu erro foi desprezar a sua senhora. O seu erro foi falar palavras para Sarai que você não deveria ter falado. O seu erro foi uma postura de orgulho. Humilha. Humilha. Por amor do seu filho. Humilha. Humilha. Diante da tua senhora. Muitas vezes a solução que o Senhor vai trazer para nós vai trazer humilhação. Vai trazer pedir perdão. Acertar. Meu pai, eu pequei. Minha mãe, me perdoa. Ao marido, me perdoa. Aos filhos, me perdoem. A quem quer que seja contra quem você tenha pecado, me perdoa. Humilha-se. Volta para a tua senhora. Agora você tem de pensar no seu filho. Não é em você. É pensar na criança. E o Senhor agora diz para ela a sua descendência será numerosa. Deus traz esperança. Deus é um Deus de esperança. Deus é um Deus de promessa. Quando tudo parece tão ruim, quando tudo parece tão fechado, quando tudo parece sem solução, Deus traz além da solução, Ele traz promessas. promessas tão maravilhosas. Ele disse, o seu filho será uma multidão. Continuando o texto, o Senhor disse assim, Ele será, aliás, disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra de todos e a mão de todos contra ele e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és o Deus que vê, pois, disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Ber-Lai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Olha, é muito lindo ver como Deus traz a solução. Deus disse, o anjo do Senhor disse a Agar, você concebeu, você vai ter um filho. Não tinha, naquela época, ultrassom. Ninguém sabia se era menino ou menina, eu me lembro que na minha época quando eu engravidei dos nossos filhos, a gente não sabia se era menino ou menina. Então, a gente escolhia um nome para menino, um nome para menina. E arrumava o quartinho de tal forma que se fosse menina, depois colocaríamos as coisinhas rosas. Se fosse menino, depois colocaríamos azul. Mas, por enquanto, ficam verde e água porque não sabíamos se era menino ou menina. e aqui, ultrassom de Deus, a promessa de Deus, ele disse, é um menino. E ele vai se chamar Ismael. Ismael é o seu nome. Mas, o Senhor já trouxe aqui não só o raio-x, não só o ultrassom, dizendo o sexo da criança, mas dizendo também o seu caráter, seu temperamento e o seu futuro. O Senhor disse que, olha, esse menino vai se chamar Ismael e ele será como um jumento selvagem. Ismael é o pai dos árabes. É o pai de todas as nações árabes. Ismael, não de todas, mas das nações árabes. Ismael, ele é como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Nós podemos ver nas guerras aí do Estado Islâmico surgido entre os árabes, entre essas nações árabes, e nós vemos como um jumento selvagem. Se estivesse apenas decapitando cristãos e judeus, dava para entender. Mas também pondo fogo em jordanianos, muçulmanos, matando xíitas com tanta selvageria, como um jumento selvagem. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. E diz aqui, ele habitará fronteiro a todos os seus irmãos, onde estão as nações árabes, todas juntas, de frente aos seus irmãos. Irmãos, 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 se Iraque, Irã, Síria, Turquia, Jordânia, Líbano, e assim vai. Arábia Saudita, ali estão fronteiros a todos os seus irmãos. A promessa. O Senhor disse, ele habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Agar, agora tinha de saber que ela precisava cuidar do seu filho e dessa descendência. esse menino que cresceria para formar nações. E termina o texto dizendo, então ela invocou o nome do Senhor que ele falava, tu és o Deus que vê, pois o Senhor me vê. Mãe solteira, Deus é o Deus que vê. O Deus que vê, o pecado, mas o Deus que vê, o coração quebrantado. O Deus que vê, o coração triste, arrependido. O Deus que ama, o Deus que traz a solução. O Deus que dá esperança, o Deus que mostra o futuro. O Deus que diz, eu cuido do seu filho, eu tenho um plano para ele. Não desista. Vamos orar? Quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte e orar comigo. Colocando diante de Deus suas dúvidas, seus questionamentos, suas dificuldades, suas lutas, sua vida. Vamos orar. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração para que o Senhor entre na minha vida, me lave de todo o pecado e me dê um novo coração. Eu oro a Ti, Senhor, para que o Senhor tome todas as dificuldades, todos os rolos, os embaraços nos quais entrei, o meu pecado. e me perdoe e me lave e me limpe e me traga a Tua esperança e me encha o coração da Tua presença para que eu possa glorificar o Teu nome e me alegrar em Ti. Eu me entrego a Ti, Senhor, com tudo o que sou, com tudo o que tenho, com todas as minhas dificuldades, minhas limitações, meus problemas. Recebe-me, aceita-me, liberta-me, ajuda-me, eis-me aqui, em nome de Jesus. Amém. Pai, que a Tua bênção alcance a cada pessoa que nos assiste, com a Tua paz, Tua salvação, Teu perdão, o Teu propósito maravilhoso de salvar e abençoar, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. e até a próxima. E amém. E amém. Até a próxima.